A demência com corpos deleuai é uma doença degenerativa do cérebro que é comprometer regiões responsáveis por funções que é uma memória, o pensamento oi ou movimento, é o acento agudo CAUSADAPLOAC, o acento agudo MULOD, proteínas, conhecidas como corpos deleli, note e cedo cerebral. A demência com corpos deleuai é uma doença degenerativa do cérebro que é uma doença degenerativa do cérebro que é uma doença degenerativa do cérebro que é uma doença degenerativa. A demência com corpos deleuai é possível realizar o tratamento ou controlar os sintomas. A demência com corpos deleuai é uma doença degenerativa do cérebro que é uma doença degenerativa do cérebro que é uma doença degenerativa. A demência com corpos deleuai é uma doença degenerativa do cérebro que é uma doença degenerativa do cérebro que é uma doença degenerativa. A demência com corpos deleuai é uma doença degenerativa do cérebro que é uma doença degenerativa do cérebro que é uma doença degenerativa do cérebro que é uma doença degenerativa. A demência com corpos deleuai é uma doença degenerativa do cérebro que é uma doença degenerativa. A demência com corpos deleuai é uma doença degenerativa do cérebro que é uma doença degenerativa. A demência com corpos deleuai é uma doença degenerativa. A demência com corpos deleuai é uma doença degenerativa. . . . . . . Identifica dos quaisquer fatores verisco.comoconfirmarodigênio acento agudo cticodigênio acento agudo cticodemência com que o rp o sd l e w y é feito por um neurologista, geriatra ou psiquiatra, após uma avaliação completa dos sintomas, histórico familiar e realização do chame físico. Embora algum sexamês da imagem, como a tomografia computadorizada ou ressonância magnética, possam ajudar a identificar degeneração de algumas partes do cérebro, eles não conseguem identificar os corpos dele, que só podem ser observados após a morte. Desta forma, o médico irá diferenciar esta doença de outras com sintomas semelhantes, como Alzheimer e Parkinson, e indicar um tratamento mais indicado. . 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 e ver os sintomas de cada pessoa e a melhorar a qualidade de vida da pessoa portadora assim os principais tipos de tratamento incluem dois pontos remédios antipsicóticos vírgula como que tiapina ou lanza pina dois pontos permitem reduzir a frequência das alucinações vírgula porém vírgula podem provocar vários efeitos secundários ou piorar o estado geral da pessoa e vírgula por isso vírgula quando utilizados vírgula devem ser constantemente avaliados por um médico ponto e vírgula remédios para a memória vírgula como adione pesela ou revastigmina dois pontos aumenta a má produção de neurotransmissores no cérebro vírgula podendo melhorar a concentração a memória e reduzindo os surgimento de alucinações e outros problemas de comportamento ponto e vírgula remédios para melhorar a motricidade vírgula como carbidopa e levodopa vírgula muito utilizados no parkinson dois pontos diminuem sintomas motores como os tremores vírgula rigidez muscular o lente dano de movimentos no entanto vírgula podem piorar as alucinações e a confusão vírgula podendo vírgula por isso vírgula ser associados a remédios para a memória ponto e vírgula remédios antidepressivos vírgula como os ertralina ou o citalopão dois pontos utilizados para melhorar sintomas depressivos vírgula além de ajudar a controlar o comportamento e regular o ozono ponto e vírgula fisioterapia dois pontos ajuda a manter a força ea flexibilidade dos músculos vírgula além de melhorar a capacidade cardiovascular com vários tipos de exercícios ponto e vírgula terapia ocupacional dois pontos é um mito importante para ajudar a manter a independência vírgula ensinando a pessoa a fazer as tarefas diárias com as suas novas limitações além disso vírgula para ajudar a combater os sintomas de tristeza vírgula ansiedade ou agitação frequentes vírgula ocu e de ador pode utilizar ea e outras terapias de medicina alternativa como aromaterapia vírgula musicoterapia ou massagens vírgula por exemplo também é recomendado realizar exercícios para manter o cérebro ativo vírgula evitar fumar e adotar uma dieta saudável e eco-hidrada vírgula dando preferência para frutas e vegetais em alguns exercícios que permite manter o cérebro ativo ele o ele é Transcrição e Legendas Pedro Negri